Bom, tô tentando disfarçar, rindo de nervoso, mas o trio de roceiros, eles estão aqui. Cariuxa, Márcia Fuxai. Peões amados, se vocês estão na varanda da verdade, é porque um dos três vai embora hoje. E a votação que vai decidir isso, tá encerrada. Amores, nada nem ninguém vai bater mais forte do que a vida. Então não importa o quão forte você consegue bater, mas sim o quanto você consegue apanhar e continuar lutando. O quanto pode suportar e continuar seguindo em frente. Esse texto é um duplo clássico. Além de ser uma frase de ninguém menos do que Roque Balboa, ela foi citada em duas finais na nossa fazenda, pelo meu grande amigo Marcos Mion. Eu sei que a gente tá muito longe da final, mas achei que tinha tudo a ver com esses três guerreiros que estão aqui na minha frente. Você, Cariuxa. Eu sei o quanto você sonhou com isso. E você também deixou claro pra todo mundo que já passou por muita coisa nessa vida. Você não ganhou o concurso Garota da Laje, mas ganhou o mundo. Por causa de uma entrevista cheia de sinceridade e indignação, você arrancou sorrisos de muita gente, explodiu na mídia, virou empresária e líder de um grupo de funk. Vou te falar uma coisa, Alessandra. Se a vida te bate, ela não sabe com quem tá mexendo. Márcia, em 96, nós tínhamos Márcia Fou. Lá na Olimpíada de Atlanta, você virou sinônimo de garra pra todos os brasileiros. Mandona, brigona, exigente. Você deu sangue na quadra pelo jogo, pelas suas companheiras. O caminho até a primeira medalha olímpica do vôlei feminino brasileiro foi árduo. Você ralou muito. Eu sei que aqui na Fazenda o jogo é outro. Mas a impressão que dá é que quem peitou as cubanas não precisa ter medo de nada. Xai, eu não sei se você lembra o que eu te disse no ano passado na sua única roça. Mas eu me lembro bem. Eu falei que você era uma muralha firme, mas que firme não significava indestrutível. E que dependendo do golpe, mesmo os maiores muros poderiam quebrar. Lembra disso? Naquela noite você voltou pra sede. E o resto é história. A muralha cedeu. Mas você juntou os pedaços aí e decidiu tentar de novo. Agora você tá aqui, atrás da redenção. Tá vendo? A vida não é sobre bater. É sobre suportar e seguir em frente. O que eu quero dizer pra vocês com tudo isso, é que mesmo que a vida insiste em arrebentar nossos sonhos, mesmo que nada saia como planejado, essa mesma vida, ela se expande conforme a coragem que a gente tem de enfrentar os obstáculos. Coragem, amores. Pelo que eu vejo, isso vocês três tem de sobra. Eu vou anunciar agora os peões salvos pelo público. Lembrando que o anúncio não tem relação nenhuma com a quantidade de votos que cada um recebeu. E o primeiro peão a ganhar mais uma chance do Brasil, que vai voltar pro jogo grandão, felizão, é você. É você. Vai voltar do seu tamanho. Chay, volta lá. Feliz da vida. Parabéns, Chay. Obrigado. Aproveite mais essa semana que o público te deu. Volta lá, garoto. Se joga. Ai, haja coração, meninas, meninas. Meu coração tá aqui, ó. Como vocês acham que o povo da sede vai receber o Chay, hein? Me diz, Cariuxa. Bem. Bem. Você vê felizes? Sim, ele é um grande jogador. Márcia, você acha que a galera vai ficar feliz com a volta dele? Vai, algumas, algumas pessoas, sim. O que que tá passando na sua cabeça agora, Cariuxa? Nesse minuto. Que eu quero voltar pra sede. E você, irmã? Que seja o que Deus quiser. Bom, antes de dar o resultado final da votação, bora ver a volta do Chay pra sede. Direção, eu quero show de Camete. Por favor. Aquele show de imagem maravilhoso. Vamos lá. Obrigado, Brasil. Não vou deixar você se arrepender. Obrigado. Obrigado, Deus. Aquele momento da gratidão, né? O caminho da gratidão. Vamos ver o carão. Prepara o print aí, hein, gente? A maioria aplaudiu, mas teve quem não aplaudiu, né? E quem não curtiu, não. O que é que eu falei? O que é que eu falei? O que é que eu falei? Fica bem, papai. O que é que eu falei? O que é que eu falei? O que é que eu falei? Obrigada, Brasil! Obrigada, Brasil! Vamos ver o carão. Olha lá. Ai, meninas! Vamos lá, Cariúcha! Vamos lá, Marcia Fua é agora. O Brasil votou e quem continua na Fazenda 15, quem volta pra sede, pra essa disputa milionária, é você. É você que ganhou mais uma semana de presente. É você que tem que aproveitar e fazer mais, e se divertir mais, e jogar mais, e aproveitar muito mais. Quem fica é você, Marcia Fua. Pode voltar pra sede. Parabéns, garota! Vai com tudo! Filho, pra você, meu filho! Divirta-se! Vai com tudo, garota! Aproveita, jogue! Jogue muito! Cara, eu sinto muito! Posso dar um braço melhor? Sinto muito, tá? Sinto muito! Trouxe pra mim, fica com Deus, tá? Levanta sua cabeça, vambora, tá? Levanta a cabeça. Você pode ter certeza que eu vou jogar mais. Todos vocês! Vem me dar um abraço. Obrigada, gente, obrigada! Você quase foi fazendeira, garota. Você foi quase fazendeira. Que pena, que pena, que pena! Cariúcha, quero te agradecer por você ter participado do jogo com coragem. E eu quero saber por que você acha que você foi eliminada. Você tem ideia? Eu tenho, mais ou menos. Eu fui muito pra cima das pessoas. Eu não tive papas na língua, eu não moderei as palavras. Eu poderia ter moderado um pouco mais minhas palavras, me segurado, mas eu sou assim, Andria. Você jogou de verdade. Eu joguei de verdade. Isso, e lá é pra gente grande. Não é fácil, Andria. Eu sei, mas você tem uma doçura no seu coração que faltou você mostrar. Entendeu? Eu sei que você tem doçura no seu coração. Faltou você mostrar. Faltou. Me diz pra quem vai ficar a sua torcida. Pra Simeone. É pra ela? Sim. Então tá bom, olha. Ai, e como você diz, não é fácil. Não é fácil. Não, mas não é mesmo.